Fala galera, meu nome é Viviane da Central de Concursos e você não pode perder uma grande oportunidade de conquistar o emprego definitivo em 2017 numa carreira que você sempre sonhou, até porque quando a gente conversa com uma criança de 3 anos nós perguntamos para ela o que você quer ser quando crescer? E ele fala assim, eu quero ser médico, quero ser professor, eu quero ser policial. Então você que acredita que pode conquistar um emprego definitivo na Polícia Militar do Estado de São Paulo, acompanhe comigo nesse vídeo como você pode fazer isso. E não dá para começar 2017 sem falar do novo concurso de soldado da Polícia Militar. Até porque se você perdeu a oportunidade de fazer a prova agora em dia 5 de fevereiro, você não pode deixar de iniciar a sua preparação, porque foram 5.400 vagas autorizadas. O concurso que vai ocorrer a prova agora em fevereiro tem 2.293, ou seja, temos ainda para ocorrer em 2017 3.107 vagas para o concurso de soldado. A remuneração inicial do cargo é de 2.992 reais e 54 centavos. Eu quero relacionar para você quais são os requisitos para você se candidatar a uma das vagas. Ensino médio completo, carteira nacional de habilitação entre as categorias B a E, altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, além da idade entre 17 e 30 anos. O concurso normalmente é organizado pela VUNESP e dividido em várias etapas. A etapa de conhecimento é composta por prova objetiva com 50 questões mais uma redação. Veja agora comigo quais são as outras etapas. Exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de conduta social e análise de documentos. Se você já perdeu a oportunidade de se candidatar ao concurso que tinha 2.293 vagas, é claro que você não pode perder a oportunidade de se candidatar para esse próximo, que tem previsão de 3.107 vagas. Vai perder a grande oportunidade de se preparar para o próximo concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo? É claro que não. Veja agora comigo por que não. Sim, eu posso. Você deve repetir isso todos os dias ao acordar e ao ir descansar. Tenha certeza, faça o seu melhor, não tem outro resultado. Você merece e você pode conquistar o emprego definitivo. E eu, em nome da Central de Concursos, eu não posso dizer outra coisa a não ser sim, você pode, nesse ano de 2017, conquistar o seu emprego definitivo. Venha fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil. Venha para a Central de Concursos.